Senhor, quando eu estou perto de Ti Alegria brota em meu coração Nada continua como era antes A tristeza logo vai chegando ao fim Algo novo em minha vida realizas Restaurando-me com Teu imenso amor Tudo isso eu posso ter na minha vida Na presença preciosa do Senhor Hoje eu sei que fui criado pra Te amar O meu coração pertence ao Senhor Toda vez que em Tua casa venho celebrar Se renova no altar a maior prova de amor Por isso eu Te louvo De todo o coração Te dar minha vida É minha gratidão Dá-me Tuas bênçãos Derrama Tua graça em mim, Senhor Senhor, quando eu estou perto de Ti Alegria brota em meu coração Nada continua como era antes A tristeza logo vai chegando ao fim Show, tristeza Algo novo em meu coração Algo novo em minha vida realizas Restaurando-me com Teu imenso amor Tudo isso eu posso ter na minha vida Tudo isso eu posso ter na minha vida Na presença preciosa do Senhor Hoje eu sei que fui criado pra Te amar O meu coração pertence ao Senhor Toda vez que em Tua casa venho celebrar Toda vez que em Tua casa venho celebrar Se renova no altar a maior prova de amor Por isso eu Te louvo De todo o coração Te dar minha vida É minha gratidão Dá-me Tuas bênçãos Derrama Tua graça em mim Por isso eu Te louvo De todo o coração Te dar minha vida É minha gratidão Dá-me Tuas bênçãos Derrama Tua graça em mim O Senhor Tem, tem tudo o coração A prova de que sois filhos é que Deus enviou aos vossos corações. O espírito de seu Filho que clama, clama a papai. A prova de que sois filhos é que Deus enviou aos vossos corações. O espírito de seu Filho que clama, clama a papai. A papai, a papai. A papai, a papai. A papai, a papai. A papai, a papai. A prova de que sois filhos é que Deus enviou aos vossos corações. O espírito de seu Filho que clama, clama a papai. A papai, 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 a papai. A papai. A papai. A papai. Se inscreva no canal O amor não é amado Nos becos e nas ruas O amor se encontra enfermo No leito de um hospital Não é visitado nos asilos Vive num presídio encarcerado O amor tem fome e sede de amor O amor precisa ser amado Renascerá a nova humanidade Desperta e vê, é tempo de entender Proeza maior, não foi pisar na lua Nem grandes feitos, nem poder algum Maior é quem descobre amor em cada um Renascerá a nova humanidade Desperta e vê, prepara-te pra acolher O amor maior que voltará em glória O amor será o artista dessa história O amor não é amado Nos pobres e andarilhos O amor quer um trabalho Para alimentar os seus Sonha em ter um dia O amor é um simples teto Sofre pra encontrar os seus direitos O amor tem fome e sede de amor O amor tem fome e sede de amor Proeza maior, não foi pisar na lua Nem grandes feitos, nem poder algum Maior é quem descobre amor em cada um Renascerá a nova humanidade Renascerá a nova humanidade Desperta e vê, prepara-te pra acolher O amor maior que voltará em glória Ama e espera, e então verás O amor será o artista dessa história O amor será o artista dessa história A ana, 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 ana Ana, ana-a Ana, ana-a Ana, ana, ana O Senhor habitáSTEM Sempre no louvor Sua presença em nosso meio Nos alegrou Desde que eu o provei Um grande tesouro encontrei Seu amor me conquistou, seu amor me conquistou Sou feliz Desde que eu o provei Um grande tesouro encontrei Seu amor me conquistou, seu amor me conquistou Sou feliz Quando estamos reunidos em seu nome Maravilhas mostram seu poder Nós queremos viver sempre para o seu louvor Juntos seja onde for Celebrando o seu amor O Senhor habita sempre no louvor Sua presença em nosso meio Nos alegrou Se você também provar Certamente vai falar Seu amor me conquistou, seu amor me conquistou Eu sou feliz Quando estamos reunidos em seu nome Maravilhas mostram seu poder Nós queremos viver sempre para o seu louvor Juntos seja onde for Juntos seja onde for Celebrando o seu amor Seu amor me conquistou Seu amor me conquistou Seu amor me conquistou Na 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 Na-da-na, na-da-na Uh, no, no Na-da-na, na-da-na Na-da-na, na-da-na Olha para a tua história Tua vida O que ainda te prende ao que passou Se tantos hinos cantamos Tantos salmos recitamos Falando da misericórdia infinita do Pai Tantos hinos cantamos Tantos salmos recitamos Falando da misericórdia infinita do Pai Saibas que todo teu pecado Em toda tua vida É uma pequena gota Que se derramou no mar Da misericórdia infinita de Deus Quem poderá dizer Que ela existiu Foi uma pequena gota O mar a consumir Saibas Que todo teu pecado Em toda tua vida É uma pequena gota Que se derramou no mar Da misericórdia infinita da misericórdia infinita de Deus Quem poderá dizer Quem poderá dizer Que ela existiu Foi uma pequena gota Foi uma pequena gota O mar a consumir Foi uma pequena gota O mar a consumir A consumir A consumir A consumir A consumir O mar a consumir Amém Aung Soj Onde estará aquele que eu concebi? Confiei aos cuidados teus e agora não está aqui. Onde andará o que um dia se descuidou? Acaso os erros que cometeu são maiores que os teus? Onde se esconde aquele que foi difamado? Não pudeste limpar ao menos seu nome. Olha sou eu, se ele sofre sou eu. Falam de mim, pois seu rosto é o meu. Como receberás o sol no outro dia? A luz te lembrará o semblante dele. Em cada manhã verás sua imagem. Onde está o teu irmão? Como estará aquele que adoeceu? Quando a enfermidade chegou, teu compromisso acabou. Como andará o que era de tua casa? Novamente responderás, acaso sou eu o seu guarda? Meu amor, eu te dei pra aliviar a dor que ele enfrentou. Por querer e não ser fiel. Mas igual a ti, ele espera o céu. Como receberás o sol no outro dia? A luz te lembrará o ser doente dele. Em cada manhã verás sua imagem. A luz te lembrará o ser doente dele. Até que consoles o meu coração. Onde está o teu irmão? Tudo você saberá o seu guardaico. Por querer e não ser doente dele. Em cada manhã verás sua imagem. Até que consabes o meu coração Onde está o teu irmão? Onde está o teu irmão? Nas canções Todo chão que recebeu Teu beijo e teu andar Vive em santa espera Por aquele que virá Canta forte a humanidade Aos ouvidos de Deus Chega a sua voz Dando graças por ti João Paulo Pela paz semeada entre nós Pra sempre cantarei As maravilhas que Deus realizou em ti Tu és Pedro Fundamento da paz Pedra que não se quebrou Homem que não se curvou És em Cristo nosso bom pastor Pra sempre cantarei As maravilhas que Deus realizou em nós Pela força do teu jeito de amar Pedra que se enfermeceu Homem que aponta ao céu Se tu vai saudade E te deixará So que o teu silêncio O teu silêncio O teu silêncio Amém. 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 A menor intenção de ser melhor já é amor, desde um sorriso a um olhar, sim, é amor. Se a imagem e semelhança do amor foste criado, então dos teus atos o mais sincero e natural é o teu amar. Amém. 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 Pois Deus me ama Eu nasci pra amar Eu pergunto se existe alguém aqui Que nunca falhou na vida Ou arrependido quis voltar atrás Não importa se tu és pecador Que às vezes sem forças quer lutar O caminho de Deus é teu lugar Jesus disse ninguém te condenou Nem mesmo eu condeno a ti Vai e não tornes a pecar Todo ouro do mundo não pode comprar O que tu tens pra dar Precioso és ao teu Senhor Toma posse comigo e diz Deus me ama Sou capaz de amar Pois Deus me ama Eu nasci pra amar Deus me ama Sou capaz de amar Pois Deus me ama Eu nasci pra amar Eu nasci pra amar Eu nasci pra amar Reunidos aqui Num cenáculo de amor Pedimos forças Pelas mãos de Maria Ela conhece bem Todos seus queridos filhos E não deixará faltar Para nós seu auxílio Vinde Espírito Santo Vinde Por meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria Vossa Amatíssima Esposa 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 Ela conhece bem todos os Seus queridos filhos E não deixará faltar para nós Seu auxílio Vinde Espírito Santo, vinde Por meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa Vinde Espírito Santo, vinde Por meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa 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 Se de perto ou longe alguém souber A promessa é para quem quiser Se a vida ele prometer Certamente ele cumprirá Creia Essa força aqui jorrando vem Só em Cristo todo mundo tem Esteja onde estiver A promessa é para quem quiser Oh yeah Pra que ficar parado Ver e deixar a graça passar Se o Deus ressuscitado A vida nova hoje te dá Vem louvar a Deus Vem louvar como eu Vem louvar aquele que venceu Vem louvar a Deus Vem louvar como eu Vem louvar aquele que venceu Vem louvar a Deus Quem seria capaz de sua vida entregar na cruz E a morte vencer Quem é o mundo, trouxados, só Jesus Vem louvar a Deus, vem louvar como eu Vem louvar aquele que venceu Vem louvar a Deus, vem louvar como eu Vem louvar aquele que venceu Vem louvar, vem louvar a Deus Pra que ficar parado? Vem deixar a graça passar De Deus ressuscitado, a vida nova hoje te dá Vem louvar a Deus, vem louvar como eu Vem louvar aquele que venceu Vem louvar a Deus, vem louvar como eu Vem louvar aquele que venceu Vem louvar, vem louvar a Deus Vem louvar a Deus, vem louvar a Deus Vem louvar a Deus, vem louvar a Deus Vem louvar a Deus, vem louvar a Deus Legenda por Sônia Ruberti